O Agro Batendo Agora tem o prazer de apresentar Queen Eternally EA1 Queen Eternally é uma filha direta do sensacional garanhão Eternally Rojo Júnior Eternally Rojo Júnior, o ouro das vaquejadas Garanhão, top 10 do ranking ABQM de produtores Garanhão recentemente desaparecido, porém, deixou um legado nas pistas de vaquejada através de seus filhos Com destaque para os grandes White Rojo, Zonta Rojo, Weasley Rojo, Show Rojo, River Rojo, Ruby Eternally e muito mais Vale salientar também que essa jovem matriz, a Queen Eternally, é filha também de uma égua filha do grande Shade King Times Que é uma genética de Shade Liu, cobrindo o Trouble Two Times Na linha materna, ainda encontramos a linhagem da grande First Fantastic PK Que é uma filha direta de Apollo VM e mãe First Tau Dash Se não já bastasse a sua grande genética, ela também é irmã própria